Fala galera da Doze Entes Brasil Beleza? Trazendo aqui pra vocês um pouquinho de Funk Melody Miami Bass E o que a galera chama aí de synth pop Só um pouquinho do que você vai encontrar Aqui na Doze Entes Brasil Vamos lá Começando aí uma versão Feminina aí do clássico Do Tony Locke Sendo que aqui Uma versão feminina O nome do projeto É Mamado em X Continuando aqui pra vocês Tony Locke Que originou essa versão aí Original Can You See Durandurand Novinho MC Cool Rock 2 Live Crew Greatest Hits Lembrando que esse aqui é Promocop e é Duplo Ok? Os melhores sucessos do 2 Live Crew Promocop e Duplo Ó, tem as melhores músicas deles Esse aqui é um pouquinho chato de arrumar Continuando aqui The Beach Club Security Jim Postier The Voice in Fashion Only in the Night Capa da gravadora Only Way Love Cat Do You Want to Go Party 2 Live Crew Novinho também Where's the Beef Esse é outro disquinho chato de arrumar Where's the Beef Step G Intonation Nothing to You Outro de Intonation aqui Da Edna Armis Information Society Watch On Our Mind Promocop Capo Original Capo Original Da Tommy Boy Tecno City Sound Master T Too Much Booty Debbie Gibson Only My Dreams Capo Original Capo Original Da Gravadora Lisa Lisa I Wonder If I Take You Home Steve B Promocop Noel Silent Morning Talga Love and Fool Novinho também Wish Fonda Ray Touch Me All Night Long Esse é clássico Clássico Tem outra música Do outro lado Boys of Clans Dance All Night Dance All Night Capa Capa maneiríssima Essa capa Desmurf Capa Original Também Mantronics O LP do Mantronics Com as melhores Pra fechar Lisete Melendez Together Forever Novinho também Pra galera Capa Original Esse é só um pouquinho Do que você vai encontrar Aqui na 12 20 Brasil Lembrando que Tá rolando ainda A promoção Com 20% de desconto Pagamento em dinheiro É só você entrar lá no site Aproveitar Ou visitar Nossa loja Em Jacarepaguá Aguardamos a sua visita Mais informações Pelo nosso chat Ok Tchau Tchau